Provocações outra vez, outra vez provocações, mais três meses e serão onze anos, onze anos idolatrando a dúvida, claro que pode não ser uma porta aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, um programa shakespeariano que sabe que nunca deixará de haver algo de podre no reino da Dinamarca, só que nós não sabíamos que a Dinamarca era tão grande. Provocações. Hoje aqui, atenção, uma filósofa, poeta, grande poeta, psicanalista, mais algumas coisas que não sabemos o que é. Mas dentro da máxima dos novos tempos, em que aparecer um minuto na televisão pode ser a glória ou a desgraça, ela teve bem mais tempo. Apareceu em muitos cafés filosóficos aqui na TV Cultura, em mais de 20 episódios do Fantástico Show da Vida, para analisar. Analisar o quê? Os males da alma. Ela ilustrava ideias de filósofos com exemplos da vida real de pessoas simples deste país. Resolveu alguma coisa? Não se sabe. Nunca se saberá. Mas ela está aqui, provocadora, para falar dos males da alma e do mundo. Ela é Viviane Mosé. Viviane Mosé, poeta, psicanalista e filósofa. Diga as outras tantas que existem, como você foi parar na televisão? Fui por quê? Por causa do poema. Toda a minha vida aconteceu por causa do poema. Arbu, é muito engraçado, porque poesia eu sempre fiz como uma necessidade, mas nunca pensei que aquilo tivesse algum valor. Nunca, sinceramente. Fazia, guardava, publiquei, mas também nunca ninguém me deu muita bola. Quando eu cheguei no Rio, eu participei de alguns eventos no CEP 20.000 com Chacal e falava poemas. E aquilo foi ganhando sozinho uma vida própria, né? Então, eu também já dava aula para pequenos grupos e tal. Então, um dia saiu uma matéria no Globo, na capa do Globo, e tinha um poema meu. Eu falava de que eu era professora, mas tinha vários poemas na capa. E isso provocou uma série de avalanches em torno do poema. E, em função disso, do meu aparecimento na mídia, nos meios de comunicação, eu fui convidada para ir para o Fantástico. Fui convidada, na verdade. Nunca propus isso, né? Tese sua de doutorado. Nietzsche é a grande política da linguagem. Era uma premonição nietzscheana da televisão? É, eu acho que o Nietzsche, ele trouxe uma possibilidade de analisar o que a gente vive hoje de maneira muito clara, como eu, pelo menos, acredito. Nós sairíamos do corpo e das sensações e buscaríamos a felicidade no nada. Inclusive, a felicidade é uma ideia de nada, porque se a gente imagina a felicidade, você imagina a paralisação, né? O não sofrer, o não... É quase como se a felicidade fosse um lago parado. Esta volta ao Nietzsche está sendo geral, né? Está sendo geral, está sendo geral. Agora, você disse, ver televisão é uma banalidade do melhor estilo. Comenta. É, por exemplo, se nós assistimos Provocações ou Café Filosófico, ou até vários quadros da TV Globo, né? De várias TVs, tem alguns programas que eles são de extremo valor para a vida e para o pensamento, que te tiram o chão, que te provocam, né? Mas tem uma base que é extremamente niilista, né? Que é desagradável, né? Então, o que tem me incomodado muito atualmente, né? É difícil falar isso, porque eu também faço parte dos meios de comunicação, mas é que, às vezes, o jornalismo me incomoda um pouco, no modo como ele se preocupa com a notícia, em que se preocupa muito com a visibilidade. A estética da pobreza é o jornal. Exatamente. Isso, para mim, é muito triste. O seu público na Globo já tinha ouvido falar em filosofia? Não, não tinha. Eu encontrei muitas pessoas na rua e tive um retorno maravilhoso quando alguém me dizia, olha, eu adoro o seu programa, eu não entendo, mas eu adoro. Eu dizia, mas como? E a pessoa me respondia, porque eu tenho vontade de entender. O que você diz me dá vontade de estudar, me provoca, né? Na realidade, o que as pessoas querem é aprender, mas ninguém está afim de ensinar. Você acha que ajudou a resolver, de fato, alguma coisa na vida? Que pergunta difícil. A única coisa que eu gostaria de fazer na minha vida era provocar que as pessoas crescessem nas suas vidas, quero dizer. Eu acho que o saber só tem valor para a vida, para mais nada. Eu brinco nas minhas aulas e dizer, não adianta você estudar para dizer num bar, porque o Platão na página, porque o erudito já não tem nenhum valor. O que é o erudito? Antigamente era quem sabia muitas coisas na memória, né? Hoje a gente tem o pendrive, não precisa mais o erudito. Então, nós não precisamos mais guardar dados e ficar mostrando aquilo. Nós precisamos viver melhor. Você devia falar isso para os professores. Fala. Eles é que deveriam aprender que mudou a educação. Mudou para pior ou melhor, não sei, mas ela mudou, é outra coisa. A internet está aí, o mundo está aí. Bom, a vida branca ou tinta é a mesma, é para vomitar. Mas você falou uma coisa fundamental, que é da educação. Tudo mudou, menos a escola. Isso é muito triste. Triste, não? Muito. A escola precisa melhorar muito mesmo, precisa mudar, mas muito mesmo, porque está complicado. Até na rua lá de casa onde eu moro, teve um aluno lá que a professora trancou no banheiro. O professor trancou o aluno no banheiro, um menino de oito anos, entendeu? Durante duas horas. Aí o moleque criou trauma, não quis ir mais. Suas perguntas são muito difíceis, mas vamos tentar. Tchau. 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 Tchau.